O criminoso para no posto e se passa por cliente. Ainda era dia e mesmo com grande movimentação, o suspeito age com tranquilidade. Eu fui atender o rapaz, ele deu a volta na bomba, bem vestido, com a moto até bem apresentada. Eu atendi, ele pediu 10 reais, pagou em dinheiro. Eu saí da frente da moto para ele ligar a moto e dei uns três passos à frente. E ele aproveitou, me abordou mais à frente e levantou a camisa, me mostrou um instrumento que parecia ser uma arma e pediu dinheiro, do bolso. Aí ele mandou não olhar para a cara dele e saí vazado que não olhasse para a cara dele, entendeu? Assaltado pela primeira vez neste emprego, o funcionário relata que já passou pela mesma situação em outro posto da região. E ele contabiliza quatro assaltos desde então. Eu me sinto muito inseguro aqui depois das sete da noite. A gente tem que trabalhar, não tem jeito. Então, quer dizer, eu só peço a Deus que nada de pior aconteça. Durante a gravação, nossa equipe foi abordada por um morador que relatou a onda de assaltos no bairro. Eu sou testemunho ocular de mais ou menos uns oito a nove empresas que abriram e fecharam. De tanto assalto, ninguém aguenta. Essa é a verdade. Novo México clama por socorro. E polícia, que é bom, a gente não tem.